João, muito obrigado por vir aí conversar comigo, cara. Foi realmente, assim, para mim foi bastante esclarecedor e muito interessante também, acima de tudo, sabe? Obrigado por vir aí, cara. Eu que agradeço. Bacana bater esse papo com você. E eu gosto muito de conversar com pessoas que são empreendedoras. E o empreendedorismo está aí, está focado em você, em qualquer segmento, qualquer coisa que a pessoa faz. Quando ela é empreendedora, ela vai buscar o sucesso e ela tem uma pegada diferente. Eu adoro esse papo. Se a gente se deixar, a gente ficava aqui a noite inteira, vai embora, vamos conversando, que eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para trocar, porque como o programa, o canal é seu, eu respeitei, mas eu estou cheio de perguntas para te fazer. Pelo amor de Deus, assim, a gente não precisa ir embora agora. Se você quiser fazer alguma, pelo menos, com a vontade. Ou então depois a gente conversa, você que sabe. Mas eu tenho muita curiosidade por esse mundo no qual você hoje tem essa liderança de... O do podcast, que eu sempre falo para mim, pô, João, por que você não faz teu podcast? Por que você não faz... E eu falo assim, poxa, eu tenho pouco conhecimento. Como eu sou muito o porquê, é o tipo da coisa que eu conversava. Eu cheguei aqui falando, pô, eu preciso me segurar que eu não quero ficar eu fazendo um monte de perguntas por aqui. O povo falou, pô, esse cara está querendo montar um podcast? Não, não, eu sei, lógico, são segmentos totalmente diferentes. Mas eu acho muito legal o modelo, quer dizer, como você consegue criar a tua audiência, como você segmentou isso, porque você abriu, imagina que na história da população você não tem um segmento só. Você fala de tudo, você recebe político, você recebe empresário, você recebe... Quer dizer, e você tem uma audiência super abrangente. Isso é muito bacana, porque você não está segmentado. Então a minha pergunta é, como é que você conseguiu isso? Isso foi a propósito ou isso nasceu naturalmente para você conseguir chegar onde você chegou? Cara, quando a gente veio com a ideia do programa, já era uma parada que a gente queria fazer de conversar com todos os nichos possíveis. Hoje, no entanto, eu já vou voltar, mas é que eu acho que hoje isso está cada vez mais... Eu acho que está bem mais difícil hoje em dia você conseguir um programa, não é impossível, mas ter um programa que consegue conversar com toda essa gama de pessoas e tal, é mais complicado porque já tem programas que já estão muito estabelecidos, a internet funciona muito rápido. Então, eu acho que o futuro, inclusive, dos podcasts, que é uma pergunta que me fazem bastante, eu acho que ela vai ser de programas mais nichados, por exemplo. A gente faz isso aqui, inclusive. Tem o Flow, mas tem o Flow Esporte Clube também. Então, no Flow Esporte Clube, a gente trata só de esporte. E eu acho que tem nichos dentro dos nichos. Por exemplo, eu não conheço nenhum canal que está falando especificamente sobre NBA. Pois é, mas você acha que aquela pessoa que está vendo o Flow Esporte não está aqui também vendo o Flow? Quer dizer, isso aqui se chama só Flow, não é? Então, você não acha que esses canais são complementares? Ou você acha que eles são concorrentes? Não, são absolutamente complementares. Mas a visão de concorrência nesse mercado, para mim, eu nem acho que eu tenho concorrente, para ser sincero. Porque tem alguns programas parecidos com esse aqui, um monte, e eles são cada um falando com uma galera diferente. A gente já identificou isso, sabe? Tem gente que assiste programa A e não necessariamente assiste programa B, só se aparecer alguém que o interessa muito ali. mas o público mesmo daqui, ele é o nosso público, de certa forma, sabe? Então, assim, aí a gente começou nessa ideia de conversar com as pessoas mais... Não era quero conversar com qualquer um, eu quero conversar com as pessoas mais interessantes que a gente conseguir. Então, a gente começou a correr atrás das pessoas mais interessantes. Como a gente, inclusive, ajudou o cenário a se desenvolver, porque quando a gente deu certo, em 2020, a gente começou um movimento de criar outros programas e viabilizar, fazer com que o mercado fosse mais vivo. Ou seja, nichar. Você foi para o lado para nichar, porque você viu que tinha aquela oportunidade ali, mas você não abandonou o teu principal, ou seja, o teu guarda-chuva, aquilo que abrange tudo. É assim que eu percebo, pelo menos. Mas é mais ou menos isso mesmo. Até porque tinha uma visão que a gente acertou, porque o mercado hoje é bastante vivo, sabe? Tem bastante gente olhando para cá na hora de anunciar ou qualquer outra coisa que jogue uma grana nesse mercado. Aqui a gente tinha uma visão que posso ser só um programa e centralizar tudo que vier, ou eu posso criar um mercado vivo e grande que vai impactar a comunicação, sabe? Então, a gente foi por esse caminho de criar outros programas que até nem estão... Tem alguns que não estão mais com a gente, já faz muito tempo, inclusive. Mas a gente foi para... A ideia de desenvolver um mercado para que... Meio que todo mundo ganha, sabe? Para mim, mesmo que esses outros programas não estejam mais com a gente, eu ganho porque o mercado é um mercado muito... É um mercado que existe. Porque antes ele não existia, sabe? Foi criado esse mercado. Foi criado esse mercado, isso aí. E esse mercado foi criado com outros programas de sucesso, né? E à medida que esses outros programas de sucesso foram surgindo, e lá no começo, em 2020, a gente que estava... Hoje já não tinha referência, sabe? Quando a gente começou, a gente não sabia nem equipamento que a gente precisava. Hoje, os caras, eles, pô, entram aqui, não sei o que, e me perguntam ali, a gente responde o que a gente usa e tal. Porque virou referência. Para fazer. É, então assim, hoje, por exemplo, esse cara, o cara que vende esse braço aqui, ele é meu amigo. Ele tem dificuldade de... Ele não tem estoque. Não consegue produzir, dá conta. Na verdade, isso aqui é importado. Aí, como ele revende aqui, ele não tem dificuldade, porque vende para cacete, porque é o braço que a gente usa, e as pessoas usam também, porque é um braço que é bom. Ele é um braço, mesma coisa o microfone. E você nunca viu, ou pensou, ou imaginou, ou você acha que não faz sentido, de você também levar ele para dentro de uma televisão? Ele tem um problema para ir para a televisão, que é alguns problemas, na verdade. Primeiro que ele não tem um tempo pré-determinado. Eu não combinei com você, com o tempo a gente fica aqui conversando. Sim. Esse é um problema. Eu já até conversei com algumas televisões, e aí eu não senti muita... Televisões, eu estou falando essas canais abertas e tal. Tem um outro problema, que é o linguajar. Eu falo palavrão para caralho. Então, fica mais difícil de encaixar em qualquer lugar. Isso aí. E também tem... Cara, eu não quero... Se eu enlatar o meu programa de um jeito que eu não vou poder falar o que eu quiser, quando eu quiser, com quem eu quiser, eu não tenho mais esse programa. Mas eu... Eles precisam de um controle que eu não posso oferecer, entendeu? Mas eu pensei não nesse formato, né? Eu não estou pensando na grande televisão aberta. Eu estou pensando na televisão fechada mesmo, que você poderia ter oportunidade, por exemplo, de você pegar um canal numa net da vida, ou numa... Claro que é net, não é a mesma coisa. Mas ou numa... Vivo, qualquer canal, e você está ali com o seu canal ali dentro, porque você tem conteúdo para isso, né? Então, você nunca pensou em ter uma live, ou seja, diária, né? Porque você tem essa live diária ali ao vivo, né? Com o canal seu, você faz o que quiser, e o resto você ficaria reprisando aquilo que você tem. Você nunca pensou nisso? Vamos conversar de novo em fevereiro, ou em março. Então você pensou? Já está encaminhado. Ah, legal. Pois é, não, porque eu acho que tem uma oportunidade, né? E eu acho que é o tipo da coisa que tem muita conexão com aquilo que você faz. Por mais que eu sei que hoje o YouTube, ou seja, esses canais, eles são poderosos a nível de transmissão de tudo, mas eu acho que eles não são excluentes, quer dizer, eu acho que eles são complementares. Eu acho que você tem muita oportunidade aí, né? É que uma outra coisa que a TV, em geral, tem medo, eles não têm essa visão do complementar, sabe? Eu ouvi de uns caras que eles têm medo de eu pegar e converter o cara que está assistindo a TV para a internet, sabe? que, assim, eu não acho que isso vai acontecer. São públicos muito diferentes, né? Não é isso, mas isso... Eles não têm controle, nem você, né? Isso aí, quem tem o controle é a pessoa que está vendo, que está assistindo, né? Mas eu também não acho, assim, se eu sempre perguntar se acha que vai acontecer, eu falo, não. O cara está vendo televisão, pô. É, e ele pode também realmente ver. Agora, ele pode procurar uma reprise, procurar alguma coisa, mas ele já procura hoje e vai lá e vê, né? Exatamente. O programa Shark Tank, ele é visto lá no Ao Vivo, no canal Sony, mas ele é muito visto também no YouTube, como depois ele é visto quando ele é reprisado num canal aberto, enfim. Então, eu acho que eles são complementares, né? Com certeza. Eu acho muito legal, porque eu acho que é uma grande oportunidade, porque você tem todos os tipos de conteúdos aqui, conteúdos muito bacanas, que muitas vezes a pessoa que está ali na televisão, às vezes ela não tem esses conteúdos para estar recebendo, para estar assistindo. Então, se você conseguir num preço bacana, esses canais, você vai conseguir ter bastante sucesso, principalmente trazendo, minha opinião, né? Trazendo anunciantes para isso. É um projeto que eu acho que tem um investimento, né? A nível de tecnologia e tudo, mas eu acho que vale muito a pena.